Psych takes me to the end Me deixa te levar daqui mais uma vez Não paro de pensar no que a gente fez Cê sabe se seu beijo foi que me fez Ainda não tô cansado e já passou das três Já dá pra ver no seu olhar Pode pedir, não vou negar Vamos fugir pra algum lugar Fala pra mim que quer ficar Essa noite nada impede De fala eu te tiro da bad Pergunto se que ela concede Por ti até paro com o sede Deixa o tempo parar e o mundo acabar Eu só olho pra frente e não quero voltar Ela perdeu minha corrente e eu não vou deixar Você não precisa disso pra brilhar Não Me deixa te levar daqui mais uma vez Não paro de pensar no que a gente fez Cê sabe se seu beijo foi que me refez Ainda não tô cansado e já passou das três Sabi que o resto não te faz E que passando isso eu vou partir E eu vou te levar pra do bar E que te caro e tudo mais Não quero mais olhar pra trás E quando quiser a gente sai E o clima sobe e pede o mar E a nossa vibe nunca cai E o chique E o chique E a nossa vibe Legenda Adriana Zanotto